Olá seja bem-vindo ao canal Dom Tutorials no vídeo hoje trago este telemóvel é o VEN com o modelo V2173 e esse telefone está bloqueado tem este código de tela quando liga o telemóvel simplesmente trava aqui e não tem acesso a nada não conseguimos fazer nada este vídeo será um tutorial de como fazer a leitura deste código não vamos formatar o telefone vamos preservar toda a informação que está aqui neste telefone então sem mais de longo deixa o seu like inscreva-se no canal e compartilha o vídeo feito isso podemos prosseguir com o nosso tutorial para tal vamos precisar de um computador vamos precisar de um cabo que funcione e vamos precisar dos drivers SPD agora vamos até o computador para iniciar com o processo da leitura do código deste telefone e já aqui no computador tem uma adiantada aqui vou abrindo a box para deixar o nosso vídeo mais dinâmico e com a box aberta venha até flash e mod e estando aqui vamos selecionar o chip no caso vamos usar o chip janeiro feito isso vamos aqui selecionar a categoria do chip seria o modelo nesse caso nesse caso vamos usar o SC6531 porque é o chip que está no nosso telemóvel o chip que comporta o nosso telemóvel com isso selecionado vamos agora aqui onde vem job ou trabalho vamos clicar nesta sete aqui para baixo e aqui vamos escolher a opção que nós pretendemos executar no caso nós vamos fazer a leitura do código do nosso telefone então eu venho para aqui read the phone password vou clicar e feito isso venho aqui nas portas porque há uma necessidade de selecionar as portas temos que selecionar as portas porque muitas das vezes temos muitos drivers instalados no nosso computador e nem todos eles funcionam para todos os telefones por isso temos que saber qual é o drive ideal para cada telefone no caso aqui eu vou usar a porta 1 ou a porta 10 selecionados por esse daqui é para outros telefones vou selecionar aqui com o chip selecionado e com a porta selecionada vamos voltar até ao nosso telefone aqui no telefone retire a bateria volte a inserir lembrando que este telemóvel tem a tecla de boot a tecla de boot nesse caso é a primeira tecla inicial e você não conta como tecla inicial visto que são as teclas de atalho a tecla de boot é esta daqui e aqui no computador vamos clicar em do job clique com o cabo que sabes que funciona perfeitamente vai clicar na tecla de boot e vai conectar o cabo e o processo já iniciou ok a leitura terminou podemos remover o cabo tirar a bateria voltar a inserir e ligar o telefone conforme podemos ver aqui na tela do computador ele girou três códigos ele girou três com vamos inserir cada código ali na sequência o primeiro código é 12 34 senha incorreta vamos ao segundo código e é o 0004 e 4 e vamos ver e voilá o nosso telefone desbloqueia não perdemos nenhuma informação está tudo aqui e umas pastas tem um código vamos abrir qual é o código vamos nisso ok até aqui o telefone está desbloqueado agora a parte difícil vai querer formatar ou o que no nosso caso vamos deixar assim se gostou do vídeo deixe seu like inscreva-se no canal até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí